Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal da Helena Brasil. Para você que não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, clique no sininho para receber as notificações. Também deixe aí os seus comentários nas matérias. Bom, os internautas viram essa foto da Joelma, essa da direita, e acharam que ela está irreconhecível. Aí os internautas e fãs da Joelma estão dizendo que ela fez um novo procedimento no rosto. Ela é bastante ativa nas redes sociais, né, a Joelma, gente? Então ela publicou aí essa foto nesse sábado 21, vem causando estranheza para quem conhece o rostinho bonito da Joelma. Então essa foto aí entre os fãs, dizem que ela está com o rosto diferente. Bom, e aí os fãs suspeitam que ela tenha se submetido a mais algum procedimento estético. Porque ela tem feito bastante procedimentos estéticos, né? Ela postou a foto aí em questão que eu mostrei para vocês, ela está falando ali presente de Deus. Essa foto aqui, vocês acham que ela está diferente, gente? Porque Joelma, ela faz bastante procedimentos, né? Aí eles falam que ela está maravilhosa, mas que ela fez algum procedimento sim no rosto. São ali adjetivos positivos. E os fãs percebem, né, quando o artista faz algo ali de diferente no rosto, né? Quem achou o rosto da Joelma estranho? As pessoas perguntando. Amada, o que fizeram no teu rosto? Outra disse, irreconhecível. É essa foto aí, gente. Vocês acham que ela está irreconhecível? Desde quando ela começou a explodir aí na mídia, ela fez a harmonização facial. Aí ela fez também preenchimento labial, cirurgia no queixo, rinoplastia, correção dos dentes, cirurgia no queixo e aplicação de silicone nos seios. Então, as pessoas percebem, né? Quando o artista vai e faz alguma coisa no rosto, será que ela fez uma nova harmonização facial? Porque vai mudando cada vez mais o rosto, né, gente? O que vocês acharam? Acham que ela fez alguma coisa no rosto? É o que as pessoas estão se perguntando lá nas redes sociais. Essa foto, gente. Eu achei que ela está diferente, mas ela está mais bonita nas outras fotos do que nessa que ela postou nesse sábado, dia 21. Essa é a minha opinião. Eu achei que aqui ela está um pouquinho mais, assim, com o rosto mais maduro e o rosto outro, as outras fotos, tipo essa. Ela está mais jovem, mais rosto mais lisinho. O que vocês acharam, gente? Presente de Deus ou arco-íris. Olha lá, que lindo, gente. Tá aí, o que vocês acham para quem é fã da Joelma? De 1 a 10. A Joelma é bonita, né, gente? De 1 a 10. Qual que é o que vocês acham do rosto dela? Ok, pessoal? Vou deixar aí a pergunta no ar para quem é fã da Joelma. Ela dança bastante. Olha que vídeo lindo dela. Olha, ela está com tudo em cima, né? Olha só. Nossa segunda notícia vem lá das Minas Gerais. Eduardo Costa. Bom, ele é acostumado a lotar shows, né? E aí, sem agenda agora, Eduardo Costa está bem preocupado. Ele deu entrevista falando dessa fase difícil que ele vem enfrentando nos negócios durante essa pandemia aí do coronavírus e a possível demissão. Gente, olha que ponto chega. Possível demissão de alguns funcionários. Bom, para todo mundo, todo mundo sabe que o Eduardo Costa vive de música, ganha dinheiro como empresário, né? E aí, ele contou aí, em entrevista ao R7, que a pandemia do coronavírus afetou, olha, muitos negócios dele. Ele fala, ele afirma que está sendo difícil manter todos os funcionários diante da redução dos lucros. Eduardo Costa fala as seguintes palavras com a voz embargada. Toda, todas as empresas que eu tenho estão comprometidas, todas. Você tem problemas em todas as áreas e então você começa a não dar conta de manter os funcionários. Desabafou ele aí sobre as finanças dele que anda ruim das pernas, pessoal. Como tem muitos empresários, muitos artistas, do mesmo jeito aí, sem fazer shows. Bom, antes mesmo de falar sobre a crise financeira que vem enfrentando com as suas empresas, o Eduardo Costa acabou vendendo a mansão dele lá na Pampulha, em Minas Gerais. Aí, de acordo com o Léo Dias aí, que ele vendeu essa mansão, o sertanejo teria garantido que não foi problemas com dinheiro aí a venda da mansão, mas para se mudar para outra maior, bem, onde entra Nádia Pessoa nessa história com o Eduardo Costa? Bom, ela conta, lembra, gente, que ela contou que o ex-marido dela, o The Black, levou todo o dinheiro dela? Ela estava meio que falida, né? Então, ela conheceu o Eduardo Costa no momento que ele estava passando por essa crise financeira. E ela até conta algum detalhe aí meio pequeno do Eduardo Costa, falando que as pessoas até viraram as costas para o Eduardo Costa. Então, ela está sendo bem companheira dele nessa época, porque, gente, ela estava passando pelo mesmo problema que o Eduardo Costa está passando agora recentemente, né? Porque ela conta lá que o The Black levantou de manhã, foi embora e levou todas as finanças que ela tinha ali guardado junto com ele, que eles trabalharam junto e agora estão falando aí, lá na coluna do Léo Dias, que a Nádia Pessoa e o Eduardo Costa ainda não se assumiram porque a Nádia está enfrentando o The Black na justiça. Então, é por isso que eles ainda não se assumiram e a gente vai ter que aguardar também, né? Porque até agora, nenhum e nem outro. Já os fãs da Nádia Pessoa, que ela tem bastante fã lá na internet, disse que ela continua sendo, assim, fã da Nádia, mesmo que ela esteja namorando o Eduardo Costa, que muitas vezes aí as pessoas falam que o Eduardo Costa é assim, é assado, mas que ela aceita ali o namoro dos dois e quer que os dois sejam felizes, né? Que às vezes os opostos se atraem, né? Os dois estão no mesmo barco, aí na mesma situação aí financeira, então dá certa conversa, né? E dizem que a Nádia passa lá em semanas com o Eduardo Costa, né? Então, um está dando força para o outro, é isso que dizem aí os fãs da Nádia nas redes sociais, ok, gente? Deixa aí o que vocês acham desse relacionamento. Eu acho que pode dar certo. É bonito os dois. Eu gosto de romances assim, sabe? Que fala o improvável e o improvável dá certo. E vocês, o que vocês acham? Bye, bye, meus amores. Até meu próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.